Chegou no nível que esses dias eu pesquisei e falei deixa eu ver o negócio do pé aqui do pé do Onifans do pé aqui do pé ganha uma grana porque assim nem isso posso fazer meu pé horroroso meu pé não é bonito mas também não é feio mas aí você consegue falar você não bosta sua cara é anônimo tem um pessoal pega uma foto do pé da irmã você pode pôr o pé do outro e ganha um dinheirinho você fala gente que me custa é que eu não fiz ela me deu essa dica eu dei uma grana mesmo ganha porque mas aí mas qual é o problema da internet que a gente se irrita que tem que ser constante você tem que ficar postando ai não preguiça imagina o pé na praia o pé na luchonete o pé no shopping você virar escravo do seu próprio pé diz que vende ou tem uns PEC que vende por até tem que ser uma PEC do PEC é um pacote tem que ser pacote é acho que sim é que se for só um reclama né uma menina que anunciava PEC do PEC né aqui no programa lembra ela anuncia em todos os podcasts na verdade PEC do PEC por não sei quanto assim e aí sei lá aí eu li uma matéria séria é num blog de mães assim de maternidade que é tipo imagina pessoa com nenê não tá trabalhando tira foto do pé gente tem que ser montar o pé pisando no tomate tem essas coisas pé pisando é tipo ASMR do pé é calcinha usada tem de tudo gente as pessoas tem tem gente que compra cocô você sabe né Ah fui já veio eu não duvido já veio uma menina aqui que falou que ela ela é dominatrix pessoal tá é cocô numa latinha e a gente dando de graça para o Fleury chega lá um potão cheio ainda né aqui você tem que participar você tira o excesso ainda né para fechar a gente com a cidade comendo fibra extra né para poder fazer olha que beleza olha toda a granola vai saber se o Fleury não tá negociando aí com a galera aí olha gente isso seria muito desonesto porque eles cobram caro da gente ainda fazem dinheiro com o nosso DNA e aí eu cheguei a pensar falei gente fazer PEC do pé não brinca mas é porque que a gente tava falando do PEC do pé sei eu não sei você resolveu fazer essa confissão e ninguém te parou e ninguém me parou mas Johnny fãs tem uma galera ganhando muito dinheiro com isso mas nem na época que a gente tava falando de mulher que já posou pra Playboy hoje dia ganha mais dinheiro com o infância do que qualquer revista qualquer coisa mas sabe isso eu acho bom porque o dinheiro quer dizer a plataforma deve ter ali a minha porcentagem tem um atravessador mas isso eu acho legal porque a mulher tem controle do uso da imagem dela e o que que ela vai mostrar porque o pessoal pensa que o infância é só botaria não pode ser só sensual ela decide o que ela é isso eu acho legal você sabe que a gente a gente é conforme foi ficando mais mais experiente mais inteligente a gente vai ficando a gente foi entendendo o que era feminismo e o que essa é feminista e o que né porque no nosso começo lá da gente se conheceu a gente era só um grupo de de humor e buracado eram mulheres a gente nunca teve muito essa vira né porque na época a gente não entendia a importância que era um grupo de comédia só de mulheres a gente era só a gente só se gostava gostava e gostava de fazer aquilo e acabou que a gente era meio que a gente era meio cobrada por algumas algumas pessoas de posicionar a cidade ser mais representativa de até como a gente faz algumas cenas que porque eram poderiam ser consideradas machistas e hoje a gente olhando ver que sim é mesmo sim dá um exemplo uma dessas cenas assim porque eu vou dar um exemplo que eu tive uma coisa com a mel aqui que é uma coisa que eu não imaginava que acontecer com as mulheres em show de humor por exemplo ela falou assim vocês sabiam que meu sonho era fazer show com outra mulher e sempre vocês colocavam uma mulher só no elenco sim e quando eu montava ele eu pensava assim pô tá faltando uma mulher é se eu colocar duas não colocar uma e ela só porque que não colocar duas no elenco mas eu já escutei no quando a gente fez o desculpa só é com risadaria tinha uma por noite mas quando a gente tinha o o é tudo improviso é na banda ao programa é o programa o primeiro a primeira temporada eram os barbixas o marcão eu e a crise é quando os barbixas saíram e fica ficamos só eu crise marcão a gente trazia dois convidados sempre na segunda temporada sempre e um dia a gente falou que eu tinha essa menina aqui e a gente escutou é não mas aí é muita mulher é você ver é uma coisa inconsciente eu tinha sido tão jovem eu falar para mim e falar é verdade a gente não achar duas mulheres no mesmo a noite é porque a gente fala não mas ela é ela é inconsciente de vocês homens sim é porque nossa ela é muito consciente não mas ela ela tem que me falar porque eu não sabia porque vocês partem do princípio a já vou militar né mas a gente eu entrei no assunto para a gente dar uma militadinha só para falar da coisa do only fans porque vocês partem do princípio de que o mundo é masculino assim na prática ele é mas é isso então assim um elenco de cinco pessoas três caras e duas minas é ok pô já tá até meio carregado de mina não é nem isso eu vou te explicar porque ó depois depois só continua assim tinha né nessa época que a gente tá falando não tinha quatro mulheres então a gente achava assim colocar duas mulheres na outra semana não poderia repetir tinha que ser tinha muito homem e pouca mulher o que não tem nada a ver não tinha sim teria problema mas é só por isso não era não era para para não é tipo bota não era mas os homens vocês não repetiam não porque tinha muito dá para você fazer entender o que é tanto homem dá para variar tinha quem a mel a Cris e a Marcela tava parando a Carol a Carol tava tava para fora tava nos Estados Unidos devia ter a Michele Machado só eu queria só dizer se outro dia ouviu o cara falar falar já mulher com muita quilometragem eu falei gente mas ele tá na cavac ou ele tá na cavaca que eu vou cavar aqui comprando carro usado ele tá comprando carro usado ou ele tá na vocês estão tudo olhando para mim já esqueci eu tava falando eu tô falando que a gente tá falando de marcar duas mulheres no 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 mesmo dia aí você tava falando que não é do exemplo de cena machista que a gente tinha até porque a gente tem falado sobre isso do nosso espetáculo que a gente vai estrear no segundo semestre ou no fim do primeiro já tem nome não tem nome ainda essa é a beleza da vida chama noa a gente tá no ar que a gente ainda não sabe o que é a gente sabe que estreou em junho em julho mas a data já força vocês a não sabe um pouco a isso que serve a data é para vocês correrem isso mas a gente tá trabalhando nisso agora então nós Olívia que né nós Vitor bitou que é uma Olívia não tem como falar de outro jeito ele é nossa Maria Paula e a Michele Ferreira nossa grande amiga diretora atriz dramaturga roteirista um puta talento e já não é o já é o segundo trabalho que ela faz com a gente assim então é uma história bem legal e a gente tem revisitado nossa trajetória e a gente tem visto assim porque a gente tem falado muito sobre isso de a gente não tinha essa preocupação antigamente tal a gente era só um grupo de Minas da USP que queria fazer comédia e feliz um pouco feliz e um pouco desesperada assim porque eu lembro muito dos papos que eu tinha com a Mari porque a minha história com a Mari é até mais longa porque a gente fez faculdade eu quero saber como vocês se conheceram depois e como eu e Mari a gente a gente fez faculdade de publicidade juntas onde nesse na SPM eu fiz um papo a gente fez você era mais rico era caro mas era mais caro também ela ficou cara depois que a gente saiu que eles esperaram a gente sair para deixar ela mais cara para mim ela também não era na sua época não devia ser caro como é agora né não ela era um pouco mais cara que a SPM lá ela era considerar porque eu sei porque eu passei na FAP primeiro e fui fazer a matrícula aí você foi ver lá mas eu queria SPM desculpa sem querer mas é verdade é verdade SPM era o topo do a gente fez juntas e a gente começou aí a gente fazer teatro na SPM juntas aí tinha um grupo de teatro e tal e vai aí a Mari entrou primeiro na EAD eu a Mari e a Rê entraram no mesmo ano são da mesma turma eu entrei no ano seguinte no ano seguinte entrou a Cris e aí foi aí que a gente se juntou tal não sei o que é e a gente não tinha nenhuma preocupação assim nenhuma nenhum questionamento a gente só se juntou porque a gente se gostava muito por acaso você era mulheres mas não era uma preocupação de ser mulheres ou era não vê se você tem essa assim porque pra gente pra mim eu vou falar por mim mas acho que para as meninas é óbvio que a gente tinha consciência do que era o movimento feminista que a gente tinha consciência do que era o dia internacional né da mulher é que hoje virou que o Deus é parabéns mas a gente sabe que é o dia internacional da luta pelos direitos das mulheres mas para a gente assim pelo menos para mim era isso tipo cara lutaram pelo sufrágio lutaram pelo é pelo direito da o do anticoncepcional é lutaram pelo trabalhar fora lutaram para na e meio que já a minha mãe sempre trabalhou fora é eu todas as minhas tias primas então para mim podiam se separar era uma coisa tinha o que a lei do divórcio ali tava meio que resolvido parecia que não tinha muito mais parece que não tinha mais e que não era e que não tinha mais como aprofundar nesse lugar sabe assédio é abuso imagina passar a mão na nossa bunda na balada era tipo assim a gente não tinha essa consciência então a gente a gente se sentia aviltada com esse tipo de assédio como todo mundo não é mais legal mas era assim normal se você conversar com qualquer mulher da nossa idade para cima é elas vão te dizer sobre assédio vão te falar a gente foi educada pelos nossos pais mas principalmente pelas nossas mães a ignorar não lutar principalmente quando é um homem na rua que mexe com você tipo não reage segue teu caminho por uma proteção você tem medo de morrer de ser agredida de enfim não e no ambiente de trabalho e tal não tinha essa proteção é para quem falar não chame atenção para isso evite evite contato segue sua vida era isso evite siga sua vida então para a gente quando você começa a normalizar isso você deixa de questionar muitas coisas né e de questionar até seus próprios sentidos seu próprio sentimento né aquilo que o que aquilo te incomoda mas você não dá importância né se desde criança desde adolescente você você começa a receber esse tipo de orientação ser você meio que se você com sorte com 30 e pouco 40 anos parar para pensar que não pera isso aí tá muito errado é esse é o a evolução que você pode usar a perna eu lembro de coisas assim morando no capão né era muito longe eu tinha uma preocupação de chegar em casa é de que sempre estudei fora assim longe do sempre no centro né então para voltar para o capão dois ônibus não tinha metrô na época chegou a noite aí a cidade de verdade era uma escola noturna então às vezes eu chegava lá uma hora da manhã aula nem a determinava 11 e meia da vez é o último às vezes perdia ônibus dormir na casa de todo mundo então eu tinha essa preocupação assim ah eu vou sair de manhã eu não vou de saia não vou de shorts porque eu vou voltar à noite para não chamar atenção eu não vou fazer rabo de cavalo porque tinha essa coisa que os caras caras puxam e falavam e anda com guarda-chuva porque eu que os caras tem medo se mulher tá com guarda-chuva na mão é ó é ué então é imagina você já isso é você já se acorda botava tomar café não sei o que esse cara vou me trocar vou por roupa que eu quero vou por a roupa que dá para que não aconteça nada e isso não é garantia de que não vai acontecer né eu me lembro que vocês lembram na época no que no facebook teve uma 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 hashtag meu primeiro assédio e eu fiz um texto na época que eu falava assim cara eu tive muita sorte me solidarizando com todos meus falar eu tive muita sorte que eu nunca tive né esse primeiro abusador primeiro assédio tal na uma amiga minha de adolescência que você escreveu assim como não e quando aí ela me lembrou de uma coisa de uma festa que a gente foi anterior né Bairro Campinas tinha muita festa em fazenda festa sabe que você compra um lote de festa que vai ser na numa fazenda tem uma chácara não sei aonde e um cara veio tentar ficar comigo eu não quis eu neguei ele me jogou no chão e a gente rolou pelo eu fiquei na época porque eu era um barranco assim e eu fiquei eu lembro que eu fiquei puta porque sujou minha roupa ela falou você não lembra disso aí eu falei puta lembrei ela falou assim isso chama o que mas ela é porque observa na época eu só fiquei brava que sujou minha roupa é mas era isso tipo era era um cara que me jogou no chão porque eu não quis ficar com ele fui na piadinha me agarrou e rolou comigo eu lá no barranco eu subi e falei pô tá aqui cara vai que saco vamos aí voltei tipo ai que chato é você é isso aquilo ali podia né hoje em dia isso é então é isso a gente normalizava coisas que hoje como essa graças a deus né que a gente tem muito mais acesso à informação a troca você começa trocar você começa a ler outras coisas você começa essa experiência né de você e quando a gente vê alguém falar que o feminismo é nocivo porque tira a gente dessa posição de masculiniza ou cria rivalidade a gente fala não gente é só para gente sobreviver é o mínimo né mas nós tínhamos cenas machistas sim que eram por exemplo eu falo de qual falo daqui eu acho pior ou eu falo daqui você que eu acho que era uma cena que eu já achava ruim ruim naquela época e eu e isso foi até um problema entre a gente porque eu achava a cena ruim e eu meio que não queria muito contribuir para a cena mas ao mesmo tempo eu não queria ser a chata do rolê acabei sendo mas aí eu achei um jeito ali a gente a gente coletivamente acabou achando um jeito de eu participar da cena de um jeito que não me agredia tanto e ainda era engraçado que era eu praticamente sem falar palavra nenhuma eu dava tipo uns títulos da cena eu fazia umas coisas e você dava títulos não era assim era um workshop que a gente dava era no meio do uma das cenas do nosso espetáculo era um espetáculo de esquetes então era o workshop do dia seguinte que a gente basicamente dava uma aula para os homens de como lidar com as mulheres no dia seguinte de um encontro de uma transa e tudo mais a gente obviamente partiu do pressuposto de que uma mulher gostaria de ter um contato posterior com o homem depois de uma transa o que a gente sabe e a gente já viveu que não necessariamente é verdade e aquilo naquela época já me incomodava mas eu era aquele incômodo era meio que só meu eu naquele momento hoje em dia todo mundo se incomodaria com isso é então era uma coisa a cena era engraçada isso não eu não questiono isso ela era engraçada todo mundo dá uma risada no dia seguinte é a gente fazia bem didaticamente assim a gente brincava isso é o telefone olha vamos ligar aí eu virava as páginas e mostrava eu era o audiovisual da gente brincava com a plateia então a gente pegava um homem uma mulher para simular ligação do dia seguinte como que você faz você liga você fala olha vou te buscar em casa vou vamos sair vamos vamos num restaurante porque para gente era isso a gente se reunia e falou assim contava no dia puta sai com o cara também mano o menino teve um que me que eu saí com o menino tal aí ele me ligou sei lá 20 dias depois aí eu falei nossa ele falou assim eu falei que te ligar não falei quando aí que foi muito muito espirituoso da parte dele mas aí a gente fala puta a gente podia ensinar o cara que porra no dia seguinte seria legal ligar e você entende que é uma coisa assim mas hoje mas mas esse daí funcionaria para homem para mulher hoje em dia é mas a gente não era só não é mulher a mulher se você não tinha tinha essa coisa normalizada de que a mulher sempre tinha que esperar o cara dar o primeiro passo então se o cara não liga a mulher mulher não consegue fazer nada a mulher poderia ter ligar né a gente não tinha consciência de que a gente por ser um esquete não uma peça inteira não era uma um espetáculo em que essa personagem vai se transformar em que você tem uma compensação outro personagem compensa tal era um esquete eram sei lá 10 minutos e ali eram nós estávamos representando o coletivo mulheres se é você no seu grupo fazendo é só um cara você está fazendo um cara que não sabe ligar a gente não tinha consciência de que a gente representava de que éramos representantes porque era porque tinha pouca mulher porque a gente tava fazendo um esquete a gente tava fazendo uma coisa que a gente achava engraçado e era engraçado só que assim era problemático né hoje a gente vê outra cena que a gente fazia que era problema acho que todo mundo tem isso que trabalha com a média de olhar para trás olhar para trás falar cara hoje o que eu acho que eu acho ruim é as pessoas era é pegar e por exemplo uma cena dessa de vocês e olhar com o dia de hoje falar olha que absurdo não tem que entender o que a gente vivia também a falta de informação e a gente falaria a gente fala hoje fala cara a gente é muita cagada todo mundo fez mas eu acho durante a gente foi tendo também algumas pérolas né assim eu lembro de teve um uma vez que a gente fez essa cena do workshop e que a gente pegou uma mulher que era lésbica e aí ela não quis entrar na brincadeira de que ela ia sair com o homem né Aline lembra que a gente até brincou que ela falou ai eu sou sei 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 sou glamour sou sei lá era acho que uma mulher trans né não era ela ela virou meio nossa amiga depois que ela amiga do nosso produtor então assim aí foi legal assim tinha essas pérolas que dava uma chacoalhada né porque é mesmo e aí que que a gente vai fazer não existe só isso né e aí a gente brincava né com mas precisava sempre ter um um esse esse gatilho de alguém de fora nunca partia da gente assim naquele momento né depois teve teve uma de futebol que que eram quatro mulheres que não sabiam nada de futebol e que iam para um jogo do ponte preta e corinthians eu e Renata sempre gostamos de futebol por exemplo a gente entendia de futebol a gente gosta de futebol que a gente torce para a Renata a Cris e a Sheila eu caguei então para a gente e assim só que o texto era muito absurdo e é e essa era a gente era graça era o absurdo de eu falar assim e o goleiro o goleiro faz o gol é uma frase de merda toda mulher todo mundo que não sabe o que que o goleiro faz mas a gente achava legal levar para um absurdo e na época a Ivete tinha acabado de lançar o poeira e aí a nossa roteirista na época ela conseguiu encaixar o hino da ponte preta certinho na música da Ivete então a gente cantava o hino inteiro da ponte é como começa a música da Ivete a gente só poeira poeira ponte preta é que a gente nossa da ponte eu não sei não vai lembrar não vai lembrar mas o refrão a gente faz ponte preta e era uma ponte preta sempre sempre na derrota e na vitória essa amada ponte preta orgulho de nossa terra ponte preta e aí a gente foi e a gente fazia essa cena e assim depois eu e a rede se incomodou mais que a gente fosse putz eu 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 entendo de futebol gosto de bola começou a ficar uma coisa de você porque que mulher mas era era só para ser um absurdo não tinha essa obrigação de você ter que acreditar no que estava fazendo a gente fazia só pelo riso e porque era a gente não tinha essa consciência de que a gente tava e aí a gente deu esse esse começou a falar não vamos tirar essa vamos tirar aquela ali vamos colocar outras coisas que a gente já que a gente parou de fazer a gente vai chegar até tirar o elenco tira essas meninas troca por uma vida mais jovem que podem fazer faculdade que a gente comecei a falar tudo isso para falar que achei ela tá falando do OnlyFans de como isso é interessante que as mulheres tenham agora esse protagonismo o domínio do que fazer com a sua imagem com o corpo com e dá essa dica de leitura para todo mundo que é o livro chamado Teoria King Kong sim que é de uma francesa chamada Virgine Depende Depende que é uma cineasta escritora uma mulher super francesa e ela fala muito também da realidade francesa que no Brasil a coisa é um pouco diferente mas que é uma mulher que foi diferente traduzindo mais pobre é mais pobre que a prostituição aqui no Brasil ela e não é um livro de agora já é um livro um pouquinho é um a prostituição no Brasil por exemplo é um ela tá muito ligada à questão social de né de classe né tipo a pessoa às vezes não tem outra opção na França coisa é um pouco diferente e aí ela ela se prostitui um pouco ela vira garota de programa por um tempo para para ter sido assim bom é o meu corpo eu quero ver com o meu corpo que que eu posso então assim esse exatamente esse protagonismo porque o corpo da mulher ele é é ele é de todo mundo menos dela você que diz a sociedade que diz o que ela pode vestir é se ela pode ou não levar a cabo uma gravidez se ela pode ou não tem que engordar se ela tem que engordar se ela tem que emagrecer qual que é o modelo qual que é o na a gente vê homens horrorosos calvos gordos ditando o que que a gente também me humilha porque não você tá ótimo tá maravilhoso tá muito que bom você tá aqui dizendo o que que a gente tem que fazer que a gente não tem não tá você tá ganhando dinheiro vendendo livro falando que mulher tem que ser mais jovem mais baixa mas não tá então você tá olho que a mulher mulher mãe sol eu descobri que eles falam mãe solo eles chamam de mãe sol solteira de mãe sol é isso mesmo eu acho que é solo não é mãe solo não é que a gente é o certo eles falam para falar uma sol que é de solteira eles 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 essa gente os redpills man gone with the raising cells essa gente